Bom dia, minha gente, tudo bem? Já é sete e meia da manhã, acordei, era seis e meia, já fiz um cafezinho, já tomei e vamos começar aqui mais um dia de dona de casa, minha gente, porque não para. Eu vou colocar aqui a roupa aqui fora, porque tá estiado, né, pra levar um sozinho e vamos fazendo aqui as coisas de casa. Vou virar aqui, vou mostrar aqui a vocês, tá bom? Ó, gente, vou colocar aqui fora, ali pra levar um sozinho. Vou também estender essas aqui, ó, que eu deixei ontem à noite, né, aqui, aí já tá lavada e vamos, né, começar aqui nossa labuta, que nem diz as meninas aí, né? Aí vou colocar lá fora e vamos lá, minha gente. Música 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 Ó, já terminei aqui, ó, de botar todas as roupas aqui, né? Ó, minha gente, tá pegando sozinho aqui, tá vendo? Aí seca rapidinho, né? Ó, já coloquei tudo aqui, as outras que estavam dentro da máquina, ó, tudo estendida. E agora eu vou lavar o banheiro, minha gente. Música E vamos lá me acompanhar, tá bom? Música 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 Terminei de lavar aqui o banheiro, tá limpinho, cheirozinho, glória a Deus. Tudo limpinho aqui minha gente, aí eu lavei com isso aqui ó, com essa, ela é uma geleia concentrada de talco, ela é um cheirinho de talco de bebê minha gente ó, bem cheiroso mesmo, espuma bem, ficou bem limpinho né, e vamos lá continuar aqui. Música 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 Aqui a cozinha também, ó. Que nem vocês viram que eu varri. A louça tá aqui ainda pra guardar. Tá escorrendo. Ali alguma coisa suja já. E já tá tudo pelaquilo. Aí a Yasmin tá aqui fazendo uma salada de fruta. O Braia jogando. E é isso, minha gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. E até o próximo. Tchau. Tchau.